Prama é o fim da jornada. Prama é a meta suprema. Esse Prama, esse eu, profundamente oculto em todos os seres, não é revelado a todos. Mas aqueles que vêm, puros de coração, de mente concentrada, a eles é revelado. O que é a luz para você? A luz é o sol de dia. A lamparina é a luz à noite. E como você vê o sol e a lamparina? Com o olhar. E quando fecho os olhos, qual é a luz? Quem possibilita a visão da inteligência? Eu, a consciência. Portanto, você é a origem. A luz suprema. Sou a luz. O conhecimento de Brahma. Aquele que percebe a existência de Brahma por trás de todas as atividades do seu ser, seja sensação, percepção ou pensamento, somente ele obtém a imortalidade. Através do conhecimento de Brahma vem o poder. Através do conhecimento de Brahma, revela-se a vitória sobre a morte. Conheça a si mesmo como aquele que é o único observador. Conheça a si mesmo como o único eu. Uma massa homogênea de consciência. Que é o iluminador do corpo. E, portanto, bem distinto dele. Assim como uma lâmpada que ilumina um pote é sempre diferente do pote iluminado. Eu sou consciência. Você é Brahma. Por que você não reconhece o seu próprio eu? Que é uma encarnação da eterna essência da bem-aventurança. A luz testemunha que ilumina os equipamentos internos e suas funções. Abandone o equívoco intelectual de que o eu é o corpo. E sempre medite e pense em si mesmo como o eterno conhecimento bem-aventurança. A testemunha do intelecto. Uma massa pura de conhecimento puro. O homem, em sua ignorância, se identifica com os invólucros materiais que envolvem o seu verdadeiro eu. Ao transcendê-los, ele se torna uma coisa só com o Brahman. Que é pura bem-aventurança. Antes de conhecer Brahman, todo ser, ele mesmo sendo Brahman, já é realmente idêntico à totalidade. Mas a ignorância sobrepõe a cada ser a ideia de que ele não é Brahman. De que ele não é a totalidade. Devemos abandonar a ideia de que não somos Brahman. Não ser o todo. Essa é a ideia que se deve à ignorância. Esta ideia é removida através do conhecimento de Brahman. O conhecimento do eu é obtido através da meditação. O eu é Brahman. Através de Brahman, toda a ignorância é destruída. O veredito de todos os tratados de Vedanta é que o Jiva, o indivíduo, e o universo inteiro não são nada além do que Brahman. e a liberação significa a permanência em Brahman, a entidade indivisível. Os próprios Vedas declaram com autoridade que Brahman é um sem um segundo. O aspirante espiritual dotado de tranquilidade, autocontrole, equilíbrio mental e paciência, devota-se à prática da contemplação e medita sobre o Atman que habita em seu ser, como o Atman que habita em todos os seres. Desse modo, ele aniquila completamente a consciência de separação, que brota das trevas da ignorância e se regozija na identificação com o Brahman, livre dos pensamentos perturbadores e das ocupações egoístas. É cem vezes melhor refletir sobre a verdade de Brahman do que meramente informar-se sobre ela nas escrituras. E a meditação é cem vezes melhor do que a reflexão. Mas o Nivhikalpa Samadhi é infinitamente superior a tudo isso. No Nivhikalpa Samadhi e em nenhum outro estado, a verdadeira natureza de Brahman é clara e definitivamente revelada. Em qualquer outro estado, a mente permanece instável, cheia de pensamentos perturbadores. Portanto, permanece constantemente absorto na consciência do Atman que habita em teu íntimo. Controla teus sentidos e deixa tua mente tranquila. conquista a clara visão de tua unidade com o Brahma, destruindo assim a ignorância criada por Maya desde um tempo sem princípio. e se vai até a próxima. antes de descobrir a minha unidade com o Brahma, não me enviar. E aí E aí a gente se chama de 50. Amém.